Música Boa noite e para a TV Pantato hoje temos o Lenízio Teixeira, craque da seleção brasileira por muitos anos. E hoje ele veio até Jales fazer uma tarde com as crianças e uma palestra na Pantato. Boa noite Lenízio, primeiramente eu te parabenizo em nome da Pantato Esportes, pela sua presença e por ter dedicado o seu dia em prol do esporte para as crianças jalesenses. Eu quero que você faça um breve resumo, uma breve apresentação sobre quem é você para a TV Pantato e falar como que foi a experiência de participar da seleção brasileira. Boa noite. Bom, meu nome é Lenízio Teixeira Júnior, sou natural da cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Fui profissional de futsal durante 20 anos, defendi alguns clubes aqui no Brasil, na Espanha joguei por 5 anos e a seleção brasileira esteve presente durante 15 anos. Alguns dos principais títulos, na camisa da seleção brasileira, o Campeonato Mundial em 2008, campeão Pan-Americano em 2007, bicampeão do Grand Prix também e alguns outros títulos também. Ele já antecipou a minha segunda pergunta, que era saber quais eram os títulos na seleção brasileira. Mas eu queria, já que você destacou eles, eu queria que você me destacasse o mais importante, aquele que te mais marcou e que até hoje você fala, que bom ter vencido, que bom ter ganhado, que bom ter encerrado a minha carreira com esse título. Bom, sem dúvida nenhuma, o título mais importante foi o Campeonato Mundial de 2008, não só pela importância do título, que é a conquista mais importante da nossa modalidade do futsal, mas também por jogar no Brasil, com o apoio dos meus pais, da minha esposa, dos meus filhos. Então, foi muito gratificante disputar o maior título da nossa modalidade no nosso país, que é o Brasil. Então, foi bem emocionante, me sinto feliz, honrado, realizado de poder ter conquistado esse título e hoje poder passar um pouquinho do que foi, de como foi a minha carreira, como foi a minha vida, passar alguns valores e poder compartilhar também experiências. Tenho certeza que esses eventos aí a gente aprende bastante. Eu passo algumas coisas, mas sim que eu aprendo muito com cada um de vocês. Bom, pela sua carreira, as conquistas que você já teve, a gente sabe que você passou por algum tempo no futebol europeu. Eu queria que você destacasse quais foram os times e o que você trouxe de lá e destacar a diferença desse futebol com o futebol brasileiro e o que te mais marcou durante esse período. Eu estive na Espanha por cinco temporadas, cinco anos. Joguei em duas equipes, uma equipe chamada El Pozo e uma outra chamada Polaris World, uma na cidade de Murcia e outra na cidade de Cartagena, uma cidade que está localizada a uma hora e meia de Valência. E foi maravilhoso, tive uma experiência de vida, não só na parte esportiva, mas também cultural. Pude conhecer o país, conhecer outra língua, aprender outra língua também. Foi muito importante também para os meus filhos. Minha filha nasceu lá. Enfim, foi gratificante, prazeroso e consigo hoje utilizar muitas coisas. Essa vivência que eu obtive lá, agora do lado de fora das quadras, está sendo muito útil na minha formação acadêmica. Então, espero poder utilizar no futuro. Durante o dia que a gente teve com as crianças lá, teve uma pergunta bem interessante que eu queria destacar nesse vídeo. O futebol de campo, você tentou? E por que escolheu o futebol de salão por durante a sua vida inteira? Eu tive uma passagem no ano de 2000, no Clube Atlético Mineiro. Eu jogava futsal no Atlético e recebi o convite para poder fazer um período de treinamentos lá na equipe de futebol. Estive lá por dois meses, fui muito bem recebido por todos. O treinador era Carlos Alberto Parreira. O Galo, hoje, treinador da seleção olímpica, também fazia parte do elenco. Então, fui muito bem recebido por todos, não tive nenhum problema de relacionamento. Enfim, não foi esse o motivo da minha desistência. Foi porque a minha esposa se encontrava grávida do meu primeiro filho. Eu tinha um objetivo também de disputar o Campeonato Mundial de Futsal, que aconteceu no ano 2000 também. Enfim, foram várias situações que aconteceram e fizeram com que eu retornasse ao futsal. Não me arrependo. E percebi também que o futebol não era para mim. Então, acho que fiz a decisão correta, segui a minha carreira. E o futebol ficou agora para o meu filho, quem sabe, poder realizar o sonho dele, que ele também pensa em se tornar um atleta. Quem sabe, no futebol, no futsal, seja lá o que for, que ele possa realizar o sonho dele. Durante o tempo que você atuava pela seleção brasileira, você levou vários títulos como artilheiro. E como muitos gols, tem aquele que mais te marcou? Com certeza, o gol mais marcante, talvez não foi o gol mais bonito, mas com certeza foi o gol mais marcante, foi na final do Mundial, no Brasil. A partida terminou empatada, 2x2, e acabou indo para os pênaltis. E aí eu tive que bater o pênalti, uma decisão no Brasil, uma responsabilidade muito grande. Então, com certeza foi o gol mais marcante, talvez não o mais bonito, mas certamente esse gol aí, lembro dele até hoje, e com certeza foi o gol mais marcante. Bom, e para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você me falasse um pouco a sua experiência do dia de hoje, por ter vindo até Jales e se encontrado com as crianças lá. O que te marcou? Se teve alguma coisa que destacou? Porque as crianças realmente ficaram muito felizes de te conhecer, de ter essa oportunidade de jogar futebol, conhecer, porque você passou várias dicas, vários ensinamentos, agradou, deu autógrafos, eles ficaram super contentes. O que você leva daqui em diante? Um final, um contexto para a gente fechar aqui. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que participaram do evento, agradecer a Pantaton também pelo convite, ao Leste, e todos os participantes também. Fui muito bem recebido por todos, eu acho que com certeza vou levar um pouquinho de Jales no meu coração. Fui muito bem recebido aqui. E o que eu fiz foi poder devolver esse carinho, procurar fazer o melhor, procurar ensinar algumas coisas, mas vocês podem ter certeza que eu aprendi muito com eles, o carinho dessas crianças, o afeto deles também, aquele olho brilhando que a gente fala, você sente que você é querido, que você é amado, isso é o que eu mais levo daqui. Realmente valeu a pena, foi gratificante e espero que seja a primeira de muitas visitas, que eu possa voltar mais vezes, que a gente possa se encontrar mais vezes para fazer mais eventos como esse. Em nome, então, da revista Pantaton, a gente agradece a Escolinha Brasileirinha de Tonabí, agradecemos o Colégio 15 de Abril do Angulo de Jales e em nome de todos os parceiros que colaboraram para que esse evento fosse possível. Valeu a pena. Vale ressaltar que todas as fotos do evento, vídeos e a programação de como foi, sobre a vida do Lenísio, cobertura completa, está no site www.revistapantaton.com.br. Nas redes sociais, você acompanha no Facebook Pantaton Esports, Twitter, arroba Pantaton Esports, e o nosso YouTube com o nosso canal da TV Pantaton. Obrigada. 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 Obrigada.